Pessoal, vamos falar sobre eleições na Argentina, tá? Já temos os resultados aqui praticamente finais, 99% apurado. Vamos entender o que mudou. Sim, o Javier Milley foi eleito. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Rafa Festeiro, impressora do Joe Biden, todo dia Gilmar solta um Barroso diferente. Eis é como lambada, já gostei, hoje odeio, Fábio RJ, minha trolha, tem a gás de den flag hasteada, Aralto da Liberdade, Morningstar, Itachi vs Kakashi, o ninja que copia, Thiago Souza, Peter Papai Noel do Ancapistão, Sinistro do STF, Herdeiro de Sonsunina e Juiz Jarrinha de Galo do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já temos aqui, segundo o Lanacion, algo muito próximo do resultado final, tá? Então, está 99% dos votos apurados já, ainda pode ter alguma mudança, em tese pode, mas você sabe que quando chega a 99% dos votos é muito difícil mudar alguma coisa, né? E como é que ficou aqui a Câmara dos Deputados? O partido do governo continuou mantendo o maior número de deputados, então ele ainda tem a maioria dos deputados, mas ele não tem mais a maioria absoluta dos deputados, não é o que eles chamam de quórum aqui, né? Ou seja, mais de 50% dos deputados na Câmara Baixa, lá na Câmara dos Deputados, né? O Runtos por el Cambio, que é o partido do Macri, está logo quase empatado, né? Mas lembra, tem também algumas alianças com isso daqui que faz com que o Runtos por el Cambio, na verdade, agora tenha, se você contar as alianças, tenha a maioria na Câmara dos Deputados, né? Enfim, isso, a Câmara dos Deputados já estava mais ou menos assim, ou seja, a frente de todos já não tinha o quórum completo, não conseguia a maioria absoluta sozinha, mas essa coisa piorou a situação, está vendo aqui? Eles perderam duas cadeiras que eles tinham, e o Runtos por el Cambio ganhou mais uma, e daqui das outros ganhou mais também gente que ajuda ao Macri, inclusive eu acredito que provavelmente o Javier Milley vai estar nessa coisa, né? Particularmente o partido do Milley, que na verdade é uma coligação que eles fizeram, o partido dele é o partido libertário, mas aí eles fizeram uma coligação, avança a liberdade, coisa e tal, e foram muito bem em Buenos Aires, tá? Então o Buenos Aires empatou os dois maiores, que seria lá o partido do, o azulzinho aqui, é o partido do Alberto Fernandes, e o amarelo é o partido do Macri, então ficaram empatados aqui, mas conseguiu três bancas para o partido, para a coligação do avanço à liberdade, que está junto com o Milley. O Milley foi na verdade na cidade do Buenos Aires, ele está aqui, ele se elegeu, já está eleito, e ainda carregou mais uma pessoa com ele também, dessa coligação lá em Buenos Aires. Repara que na cidade, o Runtos por el Cambio, que é o partido do Macri, a coligação do Macri, foi bem melhor do que a frente de todos lá do Alberto Fernandes, né? E sim, Javier Milley já está confirmado, ele entrou, ele é já deputado lá na Argentina, né? Eu confesso para vocês que eu não entendo muito como é que funciona isso, porque aparentemente tem deputados de Buenos Aires e deputados da cidade de Buenos Aires, eu confesso para vocês que eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas eu estou entendendo que todo mundo aqui acaba sendo deputado no final das contas, né? E teve vários outros estados também, e seguiu basicamente esse padrão, né? Aquela frente da liberdade, ela não tem muita representação fora de Buenos Aires, por enquanto o movimento do Milley é bem focado mesmo na cidade de Buenos Aires, mas é aquilo que eu falei com vocês, né? Lá na Argentina, Buenos Aires é uma coisa desproporcionalmente mais importante que o resto do país, né? Aqui no Brasil, você tem o estado de São Paulo, evidentemente, economicamente, é 40% do Brasil, mas lá na Argentina, Buenos Aires é 80% da economia da Argentina. Então, realmente é um outro patamar lá de importância. De qualquer forma, acabou que no resto do país ainda não tem muita coisa nesse sentido. O que aconteceu, o que se viu mesmo, foi o Macri fazendo uma diferença grande lá, né? Aqui a gente está vendo os deputados, e também isso agora no Senado, foi a mudança mais significativa. Olha, fazia muitos anos, décadas, décadas que os peronistas não eram minoria no Senado. O Senado sempre foi, sempre teve uma maioria dos peronistas, né? Isso, inclusive, foi uma das coisas que atrapalhou muito o Macri, né? Repara o que está acontecendo aqui, o Runtos por el Cambio do Macri, com mais os outros aqui, está agora com uma maioria. À frente de todos, que é o Alberto Fernandes, ainda tem a maior bancada, 35 senadores, mas eles não têm mais o chamado quórum, né? Não tem mais a maioria absoluta para aprovar qualquer coisa que eles queiram. Então, isso aqui é uma coisa muito positiva, mostra um enfraquecimento muito grande do partido do Alberto Fernandes. Eles perderam cinco cadeiras no Senado, e o Runtos por el Cambio, que é do Macri, ganhou cinco cadeiras, né? Ainda está faltando uma aqui para compensar, porque ainda não terminaram completamente a apuração, mas já está mais ou menos definido que vai ser isso daí mesmo, né? E lembra, essa alteração dos senadores, não foram todos os estados argentinos que trocaram os senadores agora, tá? Lá eles têm um negócio meio diferente, tem alguns estados que trocam num ano, outros estados que trocam no outro ano, o que renovou foi uma parte dos senadores, mas de qualquer forma, foi suficiente para a oposição. Agora, Alberto Fernandes está com mais força no Congresso, né? Veja, como vocês podem ver, no final das contas, o que mais é importante nessa eleição é justamente a inflexão da curva, né? A mudança de percepção, o pessoal votando mais em partidos fora da esquerda, fora do peronismo, fora do Foro de São Paulo, e mais na oposição deles. Na verdade, em termos de governabilidade para o Alberto Fernandes, ainda é relativamente simples, porque você repara, ele não tem mais a maioria no Senado, mas ele ainda tem a maior bancada, ou seja, é só ele fazer um acordozinho com alguns senadores aí da oposição que ele consegue passar alguma coisa. Na Câmara dos Deputados também ele tem essa facilidade, não tem a maioria absoluta, não tem o quórum, mas tem a maior bancada também, então ele também pode fazer alguma coisa para tentar passar alguma norma, alguma lei que ele precise. Então não chega a ser algo que vai atrapalhar o Alberto Fernandes na presidência dele, ele consegue contornar isso daí, mas sem dúvida alguma é uma coisa que aponta para um caminho muito perigoso para eles, né? A eleição lá vai ser em 2023, tudo leva a crer que as medidas que eles tomaram lá da pandemia foram as medidas erradas, esse negócio de fechar tudo, de proibir as pessoas de trabalhar claramente prejudicou muito a economia da Argentina e aquele negócio. As perspectivas para ele lá não são boas, os protetos continuam, a economia está arrebentada, eles ainda tentaram umas jogadas populistas de congelar preço, não sei o que lá, não sei o que lá, não resolveu nada. Enfim, a coisa não está boa para o Alberto Fernandes, não. É o que eu falei para vocês, a tendência é sempre isso aqui na América do Sul, aliás, no mundo todo, a esquerda está perdendo o poder. O que ela faz? Ela usa tudo o que ela puder para recuperar esse poder, porque ela sabe que tudo o que ela tem é o poder institucional, né? Então, que eles vão tentar, que eles tentaram isso na Argentina? Tentaram, conseguiram colocar o Alberto Fernandes lá. Aqui no Brasil, ano que vem, será que vão conseguir? Eu acho que não, mas que vão tentar, vão, que existe a possibilidade, existe. Na Bolívia, a gente fez uma matéria também falando como é que está cheio de protesto lá, justamente porque a esquerda voltou ao poder e a economia está uma bosta completa. Então, é isso daí. Vamos ver, as coisas são promissoras, né? O Milley passando lá para a Câmara dos Deputados, realmente é uma coisa muito positiva, muito legal ver um libertário nessa situação, nessa posição, e realmente é uma coisa bastante interessante. Vamos ver como é que a coisa caminha a partir daqui. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.